Breve este dia virá, será o grande dia, as trombetas tocarão, e o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, e milhares de pessoas vão contemplar. De todas as línguas, tribos e nações, os mortos que morreram há muitos anos vão ressuscitar, uns para a vergonha eterna e outros para ser salvo. Em que grupo desses dois você estará? Na verdade vai estar um grande livro, e neste livro, aqueles que for achado escrito no livro da vida, será salvo. Mas quem não estiver escrito o nome lá, será condenado. Ali onde o bicho nunca morre, é o fogo nunca se apaga.